A santa paz de Deus aí a todos, vamos começar aqui com mais uma aula, meu nome é Jairo, peço já a você que deixe aí seu like, se inscreva aí no meu canal para dar essa força E antes, aquela mensagenzinha de Deus, eu me senti mais uma vez de ler o Salmo 57, versículo 1 Tem misericórdia de nós, oh Deus, tem misericórdia de nós, porque minha alma confia em Ti e a sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades, e essa calamidade vai passar em nome de Jesus Pessoal, como o meu público, a maioria são pessoas idosas, pessoas acima de 60 anos, por isso que eu estou gravando vídeos com mais frequência Porque diante da gravidade do problema, eu quero que vocês fiquem em casa Então para entreter vocês aí, para dar uma distração a vocês, uma terapia nesse período difícil Eu vou estar gravando vídeo com mais frequência aqui, para você ficar aí juntinho comigo, pintando, ao invés de ir estar correndo risco Tá bom? Que Deus abençoe a todos, e vamos começar com a ajuda de Deus, mais uma aula, abacaxi Que é uma pintura um pouquinho difícil, eu fiz alguns estudos, eu não pintei ainda abacaxi Porque eu tento sempre simplificar, porque se eu for pintar um abacaxi realista, demora muito Então eu tento simplificar, trazer algo mais lúdico para você, que fique mais fácil de você pintar Então vamos lá Ó, primeira coisa, vamos pintar 50% deles, 60% amarelo ouro, tinta amarelo ouro Preenche Preenche, outra primeira dica, risca bem, risca bem para você não perder o seu risco Professor, por que a gente só vai pintar metade do abacaxi? Porque a nossa pintura é uma pintura molhada, certo? Então, enquanto a tinta está molhada, a gente vai aplicando outra tinta Não pode deixar secar Outra dica, não risque ele, né? Eu já fiz assim alguns riscados retinhos E fica mais complicado É melhor você já riscar assim Esse risco vai ficar gratuito É disponível para você lá na minha página Pintando com Alegria no Facebook Tá certo? Pintando com Alegria no Facebook Eu não guardo risco no celular, eu sempre posto lá Ó, você tem que preencher toda a fibra do tecido Ó, preenche bem, não deixa espaço em branco Não deixa tinta acumulada em cima Olha aí, pessoal E agora, você vai pegar um pincel menor Pincel para encher é sempre maior Pincéis para acabamento Para passar nesses espaços pequenos É sempre pincéis menor Lixadinho, pincel aparatinho Esse é pincel escolar de cerdas dura Pincel, acho que é número 6, se não me engano Ou 8 E você vai pegar Verde Oliva Verde Oliva E vai fazer o seguinte, pessoal Você vai, primeira coisa Passar nesses entremeios Ó, fazer todas essas voltinhas Ó Já dando uma sombra, né? Pessoal, é Me ajuda aí Bateu em 50 mil inscritos, tá certo? Quero chegar a 50 mil inscritos Então, se você puder compartilhar Puder Curtir aí também, tá? Que Deus abençoe Olha aí Então, primeiro passo Você passou o amarelo Agora você só vai passar o verde oliva Tá? Então, não tem complicação Vai pausando o vídeo Que eu vou descomplicar esse abacaxi Para você aí Que tanto deseja pintar abacaxi Para o poder se exaltar 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 A gente já passa também aqui no contorno, né? Então, esse é o primeiro passo, pessoal. O abacaxi são vários passos. E ainda tem mais. Depois de feito isso, o que é que você vai fazer, ó? Você vai tirar essa divisa. Puxar daqui pra cima. Todos eles você vai puxar aqui pra cima, ó. Dessa voltinha. Você vai dar aquela puxadinha. Ó. Todos eles você vai puxar aqui embaixo com o verde oliva. Então, você aí, né? Fica em casa mesmo. Evita esses transtornos, né? Evita pegar uma doença. Vamos pintar um pouquinho. Compra aí tecido. Compra tinta. E vamos pintar. Tem muita aula aí no meu canal. Tem rosas. Tem popola. Tem tulipas. Vamos pintar um pouco. Rapidinho. Deus faz cessar essa tempestade. Que é só ele mostrando que ele é Deus, né, pessoal? O homem se acha mais sabido que Cristo. Mas Cristo tá mostrando aí um pouquinho do poder dele, né? Da ira dele. Até porque o mundo tá muito... Tá muito desorganizado. Sem amor ao próximo. Sem amor a Deus. Pessoal, sem tempo pra Jesus. Olha aí. E agora, você vai fazer o quê? Então, vendo essa gaivota, você vai pegar um pouquinho do verde... Por isso que eu dividi, porque são vários processos. Você vai pegar entre essa gaivota e vai com o verde oliva, ó. E vai dar aquela puxadinha. Entre essa gaivota, todas essas gaivotinhas, ó. Você faz fininho. Cuidado com a quantidade de tinta. Pouca tinta, pessoal. Ó. Segunda-feira, vou postar outro vídeo aqui. É um dia sim, um dia não, tá? Enquanto houver essa pandemia aí. Vou tá postando um dia sim e um dia não pra você ter uma distração. Ó, então, em todas as gaivotas, você vai fazer isso. Nesses talinhos do abacaxi. Mais um passo. Pronto. Vamos recapitulando. Utilizamos o amarelo ouro, até agora só, e o verde oliva. Ó, ainda tem algumas, que são várias. Isso já é uma sombra que estamos dando, ó. Você olha se ainda falta. Pronto. Até agora, utilizamos amarelo ouro por baixo. Não é isso? E utilizamos o verde oliva. O verde oliva nos entremeios. E também puxando aqui embaixo na gaivotinha, né? Que eu chamo aqui de gaivota, que são os gominhos do abacaxi. E você vê que ele já vai tomando uma forma. Isso aqui, pessoal, é só uma sombra que eu fiz com sépia, que é a sombra do abacaxi. Tá certo? Aqui eu utilizei azul ultramar com um pouquinho de diluinte, de clareador, aliás. Feito isso, você vai pegar amarelo cádmio. Amarelo cádmio. E você vai pegar, ó, essa parte que tá amarela e puxar para baixo. Com o mesmo pincel pequeno limpo. Você limpa ele e você vem, ó. Com o amarelo cádmio. Delicadeza, com muito carinho, tá? Tudo que a gente faz com amor e carinho, fica mais bonito. É um trabalho minucioso, um trabalho um pouquinho demorado. Só nessa parte de cima. Então, você vai pausando e aplicando a tinta. Pausando o vídeo e aplicando as tintas. Senão, você vai acabar se atrapalhar, porque são vários processos. Com o mesmo pincel pequeno. Glória, glória ao superno. Glória a Deus, o Criador. Glória, glória ao superno. Glória a Deus, o Criador. Glória a Deus, o Criador. Glória a Deus. Glória a Deus, o Criador. Ó, agora rapidinho eu vou preencher aquela outra parte, essa outra parte, e vou fazer o mesmo processo. Ó, agora rapidinho eu vou preencher aquela outra parte, e vou fazer o mesmo processo. Ó, agora rapidinho eu vou preencher aquela outra parte, e vou fazer o mesmo processo. Ó, agora rapidinho eu vou preencher aquela outra parte, e vou fazer o mesmo processo. E vou fazer o mesmo processo. Pronto, e agora, aliás, ainda ia esquecendo de passar entre as gaivotas. E o amarelo canário. Tá quase pronto, né pessoal? Nosso abacaxi já tá ganhando forma. Pessoal, deixa aí o seu like, tá certo? Me ajuda aí compartilhando, quero chegar a 50 mil inscritos com a ajuda de Deus, com a ajuda de todos vocês. Com muita humildade e fé em Deus, eu sei que eu vou conseguir. Ó, e você organiza, faz uma pintura bem trabalhada, bem detalhada, que isso só vai enriquecer o seu trabalho. Ó, agora vamos pegar sépia, já pra ir dando uma finalização. Já tá quase pronto o nosso abacaxi. Sépia, eu já vou preparar aqui o meu pincel zero, e você ainda vai dar uma segunda sombra, ó, nesses entremeios. Ó. E puxa também, pra cima, dá uns toques, ó, pra baixo também. Ó. Com sépia. Pouquinha tinta, tá pessoal? Pra não ficar escuro demais, ó. Você puxa e dá uns toquezinhos também pra baixo. Ó, e você vem passando em volta. Ó. E você já vai vendo, mas... O seu abacaxi ficando... Pronto, falta só iluminação, né? Que estamos trabalhando aqui só com mais cores escuras. Muito bem, ó. Que estamos trabalhando aqui só com mais cores escuros. E tá com mais cores escuras, né? Muito bem. E tá com mais cores escראלizados hoje. Amém. Amém. Todo ele. Você vai fazer, vai puxar um pouquinho para cima, puxa um pouquinho para baixo, só uns. Que é uma segunda sombra no meio desses talinhos. E agora você vai pegar o seu marfim, aliás, marfim não, perdão, você vai pegar o amarelo bebê. Você vai pegar o amarelo bebê e você vem aqui, ó. Dá uma clareada, ó, nessas partes. Aqui. Eu vou com um pincel maior, senão eu vou passar o dia todo clareado. Ó, você vai pegar o seu amarelo, coloca um pouquinho aqui. E vem da sua clareada amarelo bebê. Ó, e faz a união, tá certo? Que é a nossa luz. Uma iluminação, na verdade, né? E vamos passar em todos. E você sempre, pessoal, quando você passa assim, ó, você sempre dá aquela mescladinha. Para quê? Para que haja uma união de ambas as cores, certo? Não fique uma tinta solta em cima da outra cor. Nvesta 1,2-3. Viva. Nvesta 1,2-3. Viva. Tiago. Nvesta 1.2-3. Nvesta 2.4-4. Amém. Pai. Vem a vida com confiança, vem e eu creio e adoro, vem com refúgio forte, meu Senhor, Senhor. Vem a vida com confiança, vem e eu creio e adoro, vem e eu creio e adoro, vem e eu creio e adoro. Vem e eu creio e adoro, vem e eu creio e adoro, vem e eu creio e adoro, vem e adoro. Pincel zero e você vem, ó, sua gaivota por baixo da sombra, pessoal. Por baixo da linha do lápis. E você vai puxar a gaivota e puxa dois traços para baixo, ó. Ó, dá aquela apagadinha. Puxa o seu talinho aqui com o próprio amarelo bebê. Ó, faz a gaivota toda e você puxa dois talinhos para baixo, ó, e dá aquela misturadazinha. Ó, faz a gaivota toda e você vai puxar dois talinhos para baixo, ó. Olha aí, pessoal, eu vou mostrar quando eu terminar todo esse processo para não ficar muito grande o vídeo. Finalizado aqui, ó, todos eles, tá certo? Você faz com o amarelo bebê todas as suas gaivotas. Aí, o que é que você faz? Você pega um pouquinho do sépia, ó, e retoca aqui, ó, esse pezinho, tá? Caso queira mais sombra. Você retoca aqui os pés entre eles para dar mais profundidade. Chega com o pincel zero, um pouquinho de tinta, ó, e faz só dois toquezinhos assim, ó, só para dar um charme melhor, né? Para ficar mais natural, ó. Certo? Aí, se você quiser retocar aqui para dar profundidade, coloca um pouquinho de sépia e dá uma puxadinha para cima, ó, dando mais profundidade nesses entremeios de cada parte do abacaxi. Então, tá aí pronto o nosso abacaxi. Vamos agora para a parte de cima. E se você quer ele mais verdinho, o que é que você vai fazer? Ao invés de você ir com sépia, você vai com verde pântano ou com oliva, ó, e dá um retoque aqui embaixo, caso você queira ele mais verdinho. Ao invés do sépia, que o sépia deixa ele mais envelhecido, você vem aqui com oliva para trabalhar ele mais verdinho, ó. Pode ser até depois de pronto, ó, ele vai ficando bem mais verdinho, ó. Vamos agora ali para a parte de cima do nosso abacaxi, que é uma das partes mais fáceis. Pessoal, você tem de ver qual está por trás de qual, ó, tá vendo essas daqui de cima, ó, elas sempre vão estar aqui por trás, tá certo, ó. Então, você já marca aí com o lápis 6B, esse lápis é 6B e você marca. Eu indico que você vá com o verde pinheiro, tá? Como eu aqui não tenho verde pinheiro, eu vou misturar, ó, não estou com verde pinheiro, não tenho essa tinta. A minha acabou. Eu vou misturar verde oliva. Vou mostrar aqui. Verde oliva. Com um pouco de verde pistache, tá? Para dar uma equilibrada maior na cor, não ficar tão forte. Ó. Verde oliva. Um pouquinho do verde pistache. Vou botar mais verde oliva, que eu quero ela mais forte um pouco. Colocar aqui de lado. E vou adicionando aos poucos. Pronto, é essa cor que eu quero. Mas você aí vai com o verde pinheiro, tá certo? Ó, você vem na parte de trás, preenchendo. De trás para frente. Ó, você vem na parte de trás. Pronto, fizemos essas aqui de trás Vamos agora com o verde pântano Você vai utilizar o verde pântano Pessoal, como faz essa dobra? Embaixo dela é só você colocar sombra Para você fazer essa dobrinha Embaixo dela, vamos fazer essa dobra Um pouquinho de sombra Embaixo e já fica a dobra Só isso Certo? Depois a gente vai organizar E aqui também, na parte que está por trás Você vem com o pântano Separando elas Aqui atrás Vai separando elas Deixa eu colocar a câmera mais perto Para você não perder nenhum detalhe Da profundidade A sombra de cada uma Que está por trás Você vai colocando verde pântano E unindo Vai sempre unir essa sombra E agora você vai clarear Pega o seu marfim E vamos dar uma clareada Marfim, pincel pequeno Os pincelzinhos pequenos Sempre tira o excesso de tinta E aqui você vai dar uma clareada Na sua ponta que dobrou Olha que lindo que fica Dobrou aqui Você vem E dá uma clareada Nessas outras O que é que você faz? Você vem puxando Ripando Tintinha na ponta do pincel Você vem dando Essa ripadinha Separando Essa Dessa aqui de trás Tintinha de um lado Do pincel Tira o excesso E você vem Dando uma Ripadinha Porque a folha dele é Assim Tintinha na ponta do pincel Continua Preenchendo Tá vendo que ela separa As mãos da frente A sombra deixa baixo Se você tiver o verde pinheiro Vai ficar mais bonito Ainda Ó Passo tudo Pego Verde Pântano Faço A sombra de trás Separo os que estão por trás E as dobras das folhas Que quebrou Aqui Estamos com a água Com able Os que estão Não Não Só Vem Não Vem Vem Olha aí E agora Pincel pequeno Marfim Finalizando Essa belezura de abacaxi Primeiro faço essas dobrinhas Pegue um pincel menor Se não você vai ter dificuldade Então essa é a forma mais fácil Que eu achei Para fazer com que você Pinte um abacaxi Pinte um abacaxi Cidadão do céu Prende a força E segurança Prende a força 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 Amém. 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 Olha aí, pessoal. Finalizado a nossa aula de abacaxi. É uma aula um pouco longa, tá? Mas, espero que vocês tenham gostado aí. Certo? Olha lá o nosso abacaxi. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece aí de deixar o seu like. Que Deus possa estar sempre te abençoando. Abençoar o seu lar e a sua família. Fiquem todos na santa paz de Deus.